Insiste o Ricardinho, faz a finta, trouxe pro pé direito o cruzamento, sai do... Atira dele, olha só pra Vandinho de esquerda, o desvio! GOOOOOOOL do Noroeste! Giovani! Um gol de letra! Na finalização do Vandinho ele vai pra galera e comemora com a torcida! Festa do Noroeste, ficou pedindo ali impedimento a zaga do Palmeiras, nós vamos rever! Deola tá saindo, a bola tá vindo, Giovani toca de letra e a bola pro fundo do gol! 1 a 0, Noroeste abre o placar na marca dos 18 minutos no Alfredo de Castilho, Maurício Noriega, o Noroeste na frente! Jogada muito rápida, o Noroeste já vinha pressionando, o time do Palmeiras com problemas de posicionamento na bola cruzada, de motivação, de personalidade, reforce isso! Olha a arrancada do João Vítor ali pelo meio, foi pro chão, a falta está marcada! Falta do Alisson, uma bonita arrancada agora do João Vítor, né? Foi botando na frente, foi fazendo fila, e aí o Alisson chegou pra dividir, o Arthur entendeu que houve a falta! Valdívia vem pra cobrança por cobertura! Gol do Palmeiras! Valdívia! Festa do torcedor palmeirense aqui no Alfredo de Castilho, em Bauru! Ele colocou com a mão, a bola passou pelo segundo homem da barreira, como manda o figurino! Foi no cantinho esquerdo do André Luiz que se esticou todo e não chegou! Na marca de 38 minutos, cobrança magistral de Valdívia! Um para o Noroeste, um também para o Palmeiras! Quarta-feira de cinzas! Vai chegando o Gabriel ali pelo lado esquerdo, rolou por dentro! João Vítor, vai pro Valdívia, sai pra tentar o drible, foi tocada a bola pro Vinícius, dominou a batida! Gol do Palmeiras! Vinícius! Outra jogada espetacular de Valdívia! Toda a marcação foi pra cima dele, ele rolou pro Vinícius, que encarou o goleiro e soltou a bomba! Em dois minutos, o Palmeiras vira o jogo em Mouru! Na marca de 40 minutos, Vinícius! Dois a um, o Palmeiras na frente!